A CIDADE NO BRASIL Como o sol no amanhecer Você chegou na minha vida Me trouxe paz e alegria Meu motivo pra viver É exatamente como imaginei É o sonho mais lindo que sonhei Filha, eu te amo E hoje estou aqui pra te dizer Que eu sempre vou amar você E você é um presente Que Deus mandou pra mim É a razão da minha vida É a flor de luz do meu jardim Filha, o que eu sinto agora no meu coração É uma força bem mais forte que a emoção É a paz que eu precisava pra entender Que o amor maior do mundo É o que eu sinto por você É o que eu sinto agora no meu coração É uma força bem mais forte que a emoção É a paz que eu precisava pra entender E o amor maior do mundo É o que eu sinto por você É o que eu sinto por você É o que eu sinto por você Você chegou na minha vida Você chegou na minha vida Me trouxe paz e alegria Mil motivos pra viver É exatamente como imaginei É o que eu sinto por você É o que eu sinto por você Filha, eu te amo E hoje estou aqui pra te dizer Eu sempre vou amar você E você é um presente Que Deus mandou pra mim É a razão da minha vida É a flor de luz do meu jardim Filha, o que eu sinto agora no meu coração É uma força bem mais forte que a emoção É a paz que eu precisava pra entender Que o amor maior do mundo É o que eu sinto por você Filha, o que eu sinto agora no meu coração É uma força bem mais forte que a emoção É a paz que eu precisava pra entender E o amor maior do mundo É o que eu sinto por você Filha, o que eu sinto agora no meu coração É o que eu sinto agora no meu coração E aí